E o Hospital Municipal do Parque Piauí, na Zona Sul de Terezina, passará a funcionar com atendimento exclusivo para crianças. A medida é para evitar o contato de crianças com outros pacientes Covid. A mudança começa a valer a partir do dia 1º de março, data em que o Hospital do Parque Piauí, na Zona Sul de Terezina, será transformado no Hospital Municipal da Criança e do Adolescente. Segundo a Fundação Municipal de Saúde, hoje pelo menos quatro hospitais na capital atendem exclusivamente casos de Covid a tuto. No entanto, continuam oferecendo serviço de pediatria. A ideia é retirar esse público infantil desses locais e direcionar aqui para o Hospital do Parque Piauí. Além de proteger crianças, a medida ajuda na abertura de novos leitos para o enfrentamento à pandemia. Devido a alta demanda de pacientes adultos acometidos pela Covid-19, foi necessária a abertura de novos leitos nesses hospitais, como o Hospital do Disseu e o Hospital Mariano Cachalo Branco. Com isso, foram utilizados os leitos da pediatria nesses hospitais para a abertura de novos leitos adultos. A diretora do hospital explica que a Casa de Saúde passa agora a contar com uma ala Covid e outra não Covid. Vou ter 20 leitos de pediatria geral para a internação e 18 leitos de pediatria Covid. Ao todo, serão 10 leitos de internação do Hospital Mariano Cachalo Branco, 6 do Hospital do Disseu e 6 do Promorá realocados no Parque Piauí. Ou seja, esses locais deixam de contar com a internação pediatra. As urgências também sofrem alteração. O Hospital Ozea Sampaio, no bairro Matadouro, na Zona Norte, deixa de atender esse público. A população deve procurar agora o Hospital do Buenos Aires. No Disseu, a urgência do hospital será realocada para a UPA do Renascença. Já no caso do Parque Piauí, tanto a urgência infantil como adulta serão direcionadas para a UPA mais próxima. O Parque Piauí vai para a UPA do Promorá, que é o modelo correto. As portas de entradas são as UPAs. Quem hoje depende do atendimento de urgência no Hospital do Parque Piauí reclama das mudanças. Porque a lotação vai sempre demais e o atendimento é devagar, né? Creio que deviam repensar, porque aí é a população. Esse modelo foi decidido em conjunto com a sociedade piauiense de pediatria para evitar a maior contaminação das crianças. Por isso, os outros pacientes serão redistribuídos na rede mais próxima, conforme foi mostrado na reportagem. Então, vamos lá.